Felipe Neto é um youtuber com mais de 34 milhões de inscritos no canal do YouTube. Ele produz conteúdo já há muitos anos e na semana passada ele declarou que ia ficar alguns dias sem comer carne. Ele falou depois que se sentiu tão bem, mas tão bem, que vai continuar vegetariano até o final do ano e tem planos, quem sabe, de virar vegano. E esse foi um dos assuntos mais comentados da semana. Gerou tanto burburinho que a gente vai reagir a alguns comentários que chamaram mais a atenção. Eu sou a Mucinha e esse é o Veg Flixer por um dia. Na verdade, dois dias já, porque eu já tô muito à vontade, tô fazendo mais um vídeo. Socorro, eu quero participar desse canal maravilhoso! Vamos começar lendo alguns comentários, mas você assiste até o final, porque o melhor dos melhores eu deixei pro final desse vídeo. Praticamente 70% ou 80% dos comentários foram muito positivos. Muita gente elogiando, incentivando, se inspirando, falando que também vai mudar o que tá no prato. As pessoas falando que vão diminuir, que também querem virar vegetarianas, virar veganas. Mas tiveram alguns comentários que, sério, haja paciência. Vamos ver alguns deles. Um cara aqui postou uma foto, uma montagem e escreveu muito amor e vandalismo. E é uma foto de pichação. Na pichação tá escrito Go Vegan. Então o que ele não se deu conta é o que tinha por trás da pichação. Eram açougues. E o McDonald's? É claro que isso não acontece em qualquer lugar, mas é uma forma dos ativistas veganos manifestarem a sua indignação com tantas mortes. São milhões e milhões de mortes de animais. E dá pra ver na foto um animal morto no fundo. Então, desde que o mundo é mundo, as pessoas manifestam as suas vontades e as suas indignações. E não foi diferente com essa foto de protesto, né? Esse aqui comentou, bichinha, sério, tipo, qual que é a relação? Qual que é a relação do que você coloca no seu prato com a sua orientação sexual? Deve ter o que? Tipo, 5 anos de idade? Não, não tem, né? Porque 5 anos de idade você nem tem esse tipo de pensamento e preconceito. Sério, sem comentários. Um outro comentou, vive o churrasco. E logo embaixo, uma outra seguidora falou Eu não compreendo porque vegano recebe ódio, contribui muito pro meio ambiente e pra vida dos animais e ainda recebe ódio. Realmente, eu não consigo entender o que leva alguém a não prestar atenção, a não estar atento a algo que uma pessoa tá falando sobre meio ambiente, sobre consumo de carne, sobre morte animal e responder, vive o churrasco. Eu realmente não entendo. Rúculas são assassinadas e você fala em amor? O ser humano faliu. Por mais irônico que esse comentário possa parecer, eu já escutei isso de muitas pessoas. Ah, mas e as plantas? As plantas não sentem dor? Primeiro, planta não tem sistema nervoso central, planta não sente fome, medo, sono, frio, como os animais. Segundo, pelo bom senso, se você pegar uma faca e cortar uma rúcula, cortar um brócolis, cortar uma batata, você vai sentir a diferença de cortar uma vaca, cortar um boi. Então você comparar a morte de um animal com uma planta, além de ser o básico da biologia, mostra também uma total falta de interesse em uma análise minimamente mais profunda e sensível da diferença de um animal, que pode ser o seu cachorro, o seu gato, um porquinho, uma vaca, um cavalo, né? Qual a diferença? Pra uma planta. A Vegana chegou, acho que foi algum integrante nova do canal que era vegana, que começou a falar sobre veganismo, e ele viu que as views cresceram com os vídeos. Aí ele vem com a desculpa da floresta pra tocar no coração de vocês. Esse cara tem lábia. Pra quem não conhece, o canal do Felipe Neto, ó, foi um dos primeiros canais do YouTube, e ele vem num crescimento há anos. A última coisa que o Felipe Neto precisa é inventar uma coisa assim pra se promover. Pelo contrário, ele até falou que perdeu o patrocínio, vai encerrar agora alguns quiosques de coxinha que ele vendia. Então, com certeza, esse comentário tem zero embasamento. Inclusive, ele é um cara de negócios, com muita visão de negócio. O público-alvo do Felipe Neto são crianças e adolescentes. Ele lança livro, lança álbum de figurinhas, ele faz várias ações pra membros, pra pessoas que querem pagar pra ter acesso a conteúdo exclusivo. E eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo ele vai estar criando algum produto vegano, coxinha vegana, alguma coisa pra atender essa demanda de mercado que ele já vai se ligar, já deve estar se ligando que existe uma demanda de mercado enorme. Não só pra quem já é vegano, pra vegetariano, mas principalmente pros curiosos, pros simpatizantes. Tem muita demanda, e as marcas já estão percebendo isso. Essa daqui é de chorar. Veganos comem o quê? Plantas. O que está sendo devastado atualmente? A Amazônia. Ou seja, os veganos estão comendo a Amazônia. A gente falou num vídeo aqui recentemente, a Amazônia é desmatada 80% pra colocar gado no pasto, e esse gado vai virar carne. Menos, o que vai mudar de você não comer carne, a única diferença é que o açougue perde dinheiro. KKKKK. Na verdade, pra você pensar se uma ação vai causar algum impacto, pensa nessa ação e multiplica por 7 bilhões. Então, se milhões e milhões de pessoas também mudaram o que tem no prato, ah, com certeza não vai ser só assim. Não vai ser uma mudança pequena não. Não mesmo. A gente pode ver através da nossa história como o comportamento do consumidor dita regras, dita mercados, e vai norteando as empresas. Por mais que a sustentabilidade pra muitas empresas seja só uma regra, ou as empresas acabam sendo sustentáveis porque elas percebem que o mercado exige isso, não importa, as empresas querem vender. E se o público exigir opções sustentáveis, carnes, vegetais, se essa for a demanda, com certeza a gente vai ver uma diferença absurda no nosso meio ambiente, no aquecimento global, enfim, muita coisa que a gente já falou recentemente no outro vídeo. Eu sempre pensei que quando o Felipe parasse de comer carne, ele não ia mais ser engraçado, porque eu nunca vi um vegano engraçado. Eu sou engraçada, com esse monte de vegano engraçado, por que que as pessoas criam essas coisas na cabeça, esses padrões na cabeça delas, que o vegano é sem graça, é sério? O que você coloca no seu prato, o seu estilo de vida não muda a sua personalidade, não muda o seu caráter. Então, se você é uma pessoa chata, e você for vegano, você vai ser um vegano chato. E se você for carnista, você vai ser um carnista chato. Felipe, comer carne não é errado. Errado é matar animais pelo dinheiro. E agora vamos para os comentários mais legais, fofos e inspiradores. Eu sou vegana, e sabia que você acabaria tomando essa atitude, pela sua visão de mundo, consciência e sensibilidade, por ser progressista e nada conservador. É verdade, se você acompanha o Felipe Neto há algum tempo já, você percebeu já desde, não só nessas últimas eleições, mas já nos últimos anos, ele é bem progressista. Se não puder se tornar vegano ou vegetariano, por conta de sua doença, ainda assim terá deixado um belo exemplo, de responsabilidade e coragem. Minha filha de 9 anos te adora, e sem dúvida, você vai me ajudar, a torná-la vegana um dia. Obrigada. Muito legal. Felipe, minha mãe te odiava, porque ela viu um vídeo, de você xingando o veganismo, aí ela vê esse vídeo, pouco depois, eu saio do banho, e me deparo com ela, te assistindo. E eu recebi mensagem, de muita gente, que me falava, nossa mocinha, nunca imaginei, que eu ia estar inscrita, que eu ia estar vendo, o vídeo do Felipe Neto, e concordando com ele. Pois é, as pessoas mudam, as pessoas refletem, elas evoluem, elas percebem um outro lado da situação, isso é tudo possível, e lindo, né? Que bom. O pior é que eu assisti esse vídeo, comendo carne, me sinto culpada. Teve muito comentário assim, impressionante, o impacto que uma pessoa, como ele, teve, de relatar a experiência dele, quantas pessoas não relataram isso, que sentiram culpa, comendo carne, porque pela primeira vez, começaram a pensar que, puxa, é um animal morto. morto. Ele postou uma foto, também no Instagram, falando, o hambúrguer de grão de bico, é absolutamente gostoso. Muitas pessoas, quando viram vegetarianas, na interseção, viram veganas, relatam isso, que parece que o paladar muda, você acaba ficando menos viciado, você amplia muito mais, o seu olhar, para outros alimentos, que até então, você não dava muita bola. Eu estou, seriamente, pensando em parar de comer carne, por causa do seu vídeo. Adorei a sua iniciativa, e isso me fez tomar a iniciativa, de tentar parar de comer carne. Dezenas, centenas, de comentários, assim também, de pessoas que decidiram, graças a esses posts, a esse vídeo do Felipe Neto, também do primeiro passo. Felipe conseguiu me colocar, a fazer o desafio de uma semana, que eu queria há muito tempo, e só procrastinava. E os comentários que eu vi, me motivaram muito, vocês são incríveis. Vai no YouTube, vai no Instagram, no Twitter, é uma chuva de comentários, dando parabéns, motivando, falando que é isso aí, que nossa, é contagiante, chega a arrepiar, chega a emocionar. É lindo, é lindo, é lindo, é uma corrente, sabe, do amor? Inspiradora. E uma moça embaixo comentou, você consegue, moça, se quiser ajuda, eu posso ajudar. Ah, meu Deus do céu! E eu acho que uma das coisas mais legais, disso tudo, é que quando ele faz um Twitter a respeito, quando ele faz um vídeo a respeito, ele está abrindo um espaço para as pessoas discutirem sobre o assunto. Então no campo de comentários, em todas as redes sociais dele, você vê as pessoas conversando entre si, nossa, é verdade? É, eu cresci vendo os animais sendo mortos, por isso que eu não como carne desde criança. Nossa, nunca parecia para perceber nisso. Ah, eu já não como há tanto tempo. O que você come? Pessoas trocando dicas, sugestões, receitas, uma pessoa incentivando a outra, abriu-se uma rede, em que se fala sobre isso, que é maravilhoso. Tem muitos perfis bacanas, que te passam muita informação séria, principalmente no Instagram e YouTube. Começa seguindo a SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, Vegflix, Mocinha, Vista-se, e depois você vai conhecendo outros. Ó, não fui eu que falei, não fui eu que falei. Ai, que orgulho. Agora o melhor, ficou para o final. Olha esse comentário. Quando o Felipe Neto postou, que ele ia ficar sem carne, que ele estava se sentindo muito bem, o Brog, que para quem não conhece, tem o maior canal de culinária do YouTube, e ele é bem carnista, ele come carne, churrasco, todos os dias lá nos stories dele, enfim, ele é bem carnista. E se você acompanhou o Brog há um tempo, eu já acompanhei ele por muito tempo, você vê também que ele é um cara muito de boa, ele é super do bem. Eu tenho certeza que o Brog não conseguiria pegar uma faca, e ele mesmo ir lá e matar uma vaca, matar um boi, realmente só, ele não fez o link. Mas olha o que ele comentou numa das primeiras postagens do Felipe Neto. Eu já tentei virar. Foram uns 10 minutos mais difíceis da minha vida. Postou meio que tirando um sarro, e depois ainda comentou, ah, o que sobrar dá pra mim que eu como. Quando o Felipe Neto postou falando que ele estava se sentindo muito bem, que nossa, ele não fica mais cansado depois das refeições, o Brog comentou, para mano, estou quase testando uns dias, para. E com isso eu encerro esse vídeo. Até a pessoa mais carnista, até a pessoa que mais ama carne, é capaz, sim, de... Será? Por que não? É possível. Não é impossível. Todos nós temos lá no fundo do nosso coração, aquele impulso de ser benevolente com os animais. Aquele impulso de ter compaixão com os animais. No fundo, todo mundo tem um vegano dentro de si. Só esperando uma mãozinha aí, estender e puxar e sair. Ser vegano, ser vegetariano, não ter animais no seu prato, é uma das melhores decisões que você pode fazer na sua vida. Eu estou muito feliz e muito orgulhosa do Felipe Neto. Eu desejo boa sorte pra ele e que ele tenha um processo lindo, muito suave, e que ele consiga seguir o fluxo. Eu falo isso pra todo mundo que me segue. Quando a pessoa fala que está tensa, porque ela está em transição, eu sempre falo, respira, e segue o fluxo. Segue o seu tempo. Não tem tempo certo, tem o seu tempo. E é isso. É isso que vale. Não deixa de se inscrever no canal, dá um like também, ativa o sininho de notificações. Vegflix, o universo Veg em um só canal.